O motorista foi flagrado a 194 km por hora, o recorde deste carnaval até agora. O registro foi feito na BR-060 entre Goiânia e Brasília. No mesmo trecho, a Polícia Rodoviária Federal flagrou outro motorista a 174 km por hora. Na BR-153, um jovem de 19 anos dirigiu uma caminhonete e bateu de frente com o carro ao fazer uma ultrapassagem indevida. A motorista do veículo, uma mulher de 55 anos, morreu na hora. Todas as rodovias federais estão monitoradas pela Polícia Rodoviária Federal com bafômetros, com radares. O que a gente quer é que você vá para a estrada, que você dirija com responsabilidade e lembrar que a vida é o bem mais importante que a gente tem. A Polícia Rodoviária Federal estima que o movimento nas estradas federais de todo o Brasil deve aumentar em média 40% nos últimos dias de carnaval. Todo o efetivo da corporação está nas rodovias para fiscalizar a volta para casa, considerado o momento mais crítico do feriado prolongado. Muita gente voltando entre 14 e 22 horas com sono, ressaqueado, cansado e querendo chegar ao mesmo tempo. Além do excesso de velocidade, os policiais estão também de olho nas ultrapassagens proibidas, como essas registradas na BR-050, 414 e 153. Outro objetivo é tirar de circulação o motorista que bebe e dirige, como esse caminhoneiro que transportava carga de produto perigoso na BR-060. Quantas latinhas? Deveu umas 5 latinhas. Umas 5 latinhas. Quantas está? Às 11 horas eu estava dormindo. Está, o senhor está embriagado, transportando produto perigoso inflamável de maneira irregular. Só o fato de o senhor estar embriagado já coloca em risco a sua vida, a vida do seu passageiro e das outras pessoas. É, o senhor está embriagado.